Olá, galera! Tudo bem? Tudo jóia? Vamos para mais uma semana de aula, nossa última semana. Hoje eu vou dar a última parte do conteúdo. Como eu expliquei para vocês, infelizmente é muito rápido para a gente ficar fazendo encontros ao vivo, então é complicado, é difícil, tanto para vocês, pelo cansaço, como para mim. Então, nós vamos dar essa última aula, essa semana, com aula gravada. Semana que vem, nós vamos fazer uma live, eu vou tirar dúvidas, eu vou ensinar mais alguma coisa para vocês. Mas já para ajudar vocês, a matéria da nossa prova final é lá e se encerra hoje, na aula de hoje. Então, a prova nossa, sim, a nossa prova final, que será toda de marca X, eu vou liberar ela segunda-feira, dia 10, e vocês vão ter acesso a ela a noite toda, das 19h às 22h, para fazer a prova, com toda tranquilidade, com toda paciência do mundo, tá bom? E na segunda-feira que vem a gente tira as dúvidas que ainda restarem, tá jóia de vocês, os problemas que vocês ainda tiverem, a gente tira essas dúvidas, resolve esses problemas. E vamos que vamos, não bora, né? Vamos preparando, que tem, logo depois nós temos outra, né? E como eu disse, o interesse aqui é que vocês aprendam, tá? É que vocês saibam como é a lei, saibam como ela funciona, e, principalmente, quando precisarem dela, vocês tenham um meio de trabalhar com ela, de saber como ela funciona. Joinha? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Ae! A aula passada nós matamos aqui, lembra? Falei disso aqui e depois parei e não falei mais. Pois bem, vamos continuar, então. Artigo 985 do nosso Código Civil. Deixa eu pegar meu marca-texto. A sociedade adquire personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Quando, professor? Com a inscrição no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos. Então, vamos lá. Olha só. Presta atenção aqui comigo, que vocês vão entender a importância desse artigo aqui para a lei. Para a legislação. Realiza comigo. Vou até descompartilhar, depois a gente volta. Realiza comigo. Olha só. Eu abri uma empresa. Uma empresa alimentada, uma Eireli, qualquer outra que nós vamos ver daqui a pouco. Abri. Constituí uma empresa. Beleza. Comecei a trabalhar. Vamos imaginar eu, Luna, Ivi e Maicon. Nós quatro. Fizemos uma empresa. Montamos uma empresa. E a sociedade limitada. Aí nós abrimos essa empresa. Lain. Limitada. E vamos lá. E começamos a trabalhar. Fizemos o Estatuto Social do jeitinho que tem que ser feito. Fizemos a primeira reunião. Aprovamos o Estatuto Social. Contatamos um contabilista para nos ajudar. Ele já está nos ajudando. E nós começamos a trabalhar. Fomos na Receita Federal. Tiramos o CNPJ. E começamos a trabalhar. Tudo beleza. Tudo numa boa. Pois bem. Acontece um problema. E a empresa tem um desfalque enorme. Tem um prejuízo enorme de 200 mil reais. Aí a gente vai chegar e vai falar. Legal. 200 pautas. Não tem nossa grana. Nosso capital social aqui é de 10 mil. Cada um falou que ia dar 2,500. Então complicou. Na hora que o juiz for ver, sabe o que ele vai falar? Falar, ó. Está tudo certo. O contrato social está aqui. Está bonitinho. O CNPJ está bonitinho. Realmente no contrato social está escrito. Que vocês são uma sociedade limitada. Então a responsabilidade fica limitada aos bens da empresa. E ao capital social subscrito. Está tudo certinho. Não sei se subscreveram o capital social. Está tudo certinho. Tudo beleza. Tudo jóia. Mas vocês vão ter que pagar na íntegra. Aí você fala. Por que nós vamos ter que pagar na íntegra? Porque a sociedade de vocês, por mais que esteja bonitinha no papel, ela é uma sociedade irregular. E sociedade sem registro viram sociedades comuns. Aí a responsabilidade é ilimitada. Por que o juiz vai falar isso? Vamos voltar lá no nosso... Aqui vocês vão ver. Por quê? Porque a sociedade só adquire a personalidade jurídica quando ela é inscrita. E aqui em Minas, a inscrição é feita na Juseng. Só quando a gente vai lá na Juseng e inscreve o nosso contrato social, que aí ela passa a ter personalidade jurídica. Presta atenção. Não tem nada a ver com CNPJ, com Receita Federal. A minha empresa virou sociedade, pessoa jurídica, quando eu fiz o meu CNPJ. Não. 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 Em hipótese alguma. Não. É sociedade, é personalidade jurídica, quando você inscreve sua empresa. No caso de Minas, Juseng. No caso de Goiás, Jusseg, Juscesp, que é a junta comercial do Estado. Entenderam? Então, presta atenção. Por isso que eu falei, que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês aprendam. Vocês não precisam decorar. Ah, ó, segundo artigo, 985 Códigos Civil. Não precisa. O que vocês precisam saber? Abrir mão em empresa? Gente, a gente tem que registrar. Por quê? Porque está na lei que a gente precisa registrar, senão na sociedade. Sacou? Isso aqui tem discussão jurídica, tudo. Mas, como eu falei, a gente não precisa entrar nisso. Então, presta atenção. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio, na forma da lei, dos seus atos constitutivos. Registro próprio, Jusseg. Forma da lei, aquela forma que a lei der à empresa. No caso de associação, o estatuto social. No caso de fundação, o estatuto social mais o comprovante de imobilização do patrimônio. No caso das sociedades limitadas, o contrato social. No caso das sociedades abertas, das SAs, a ata da Assembleia Geral, que deu origem a ela com o nome dos acionistas. Depende. A forma da lei depende para cada um. Mas vocês sabem que isso precisa ser feito. É o primeiro passo. É ir na Jusseg e regularizar. Falar, ó, beleza, beleza. Ah, mas o CNPJ nós fizemos só depois. Não tem importância. Isso é para fins fiscais. O CNPJ é o único sujeitamento utilizado para fins de fiscalização da Receita Federal. O que vale é o registro na Jusseg, na Junta Comercial do seu Estado. E está aqui, ó, bonitinho. Está falando aqui, bonitinho. Fica a nossa. Tá bom? Ela só adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio. Vamos lá. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes de início da sua atividade. Então, ó, para a sociedade adquirir personalidade jurídica, ela precisa ir lá e se inscrever. Não, mas eu sou Eireli, eu sou empresário individual. Você tem que ir lá no registro público de empresas mercantis e fazer o registro também. Por quê? Porque senão todos são sociedades comuns. Sociedades comuns não têm nenhuma proteção da lei. A única proteção da lei que tem, a única proteção legal que tem, é a proteção dada pela lei, pelo Código Civil. E ele é muito claro. Para você estar no abrigo da lei, sociedades, empresas precisam registrar no registro de empresas, no registro próprio, e os empresários no registro público de empresas mercantis. Caso contrário, você é uma sociedade comum, não tem nenhuma proteção da lei. Tá joia? E, ó, no caso do empresário, é antes do início. A nossa, a sociedade nossa, não estava antes do início. Então, eu poderia começar e ir mais pra frente, ir lá, fazer o registro. Agora não, agora é antes de iniciar. Antes de iniciar, eu preciso ir lá, MEI, EIRELI, eu preciso ir lá, me registrar. Aí eu posso iniciar. Bom? Continuando. Aqui, que é o que eu tinha falado pra vocês. Tá tampando aqui no cantinho, mas eu leio pra vocês. Tá bom que tá tampando aqui no cantinho. Artigo 968. A inscrição do empresário faz-se-á mediante requerimento que contenha. Então, tem que ter um requerimento. Aqui vocês não estão vendo, mas é requerimento. Então, ele tem que fazer o requerimento que contenha. Inciso primeiro, nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se for casado, regime de bens. Pra que é isso, professor? Primeiro, ele vai lá declarar. Eu, o interior Roberto Pedroso, brasileiro. No meu caso, residente e domiciliado no Jardim Nene Gomes, em Ubiraba. Casado com união parcial de bens. Só por isso, o que que eles já sabem? Que eu, quem eu sou, qual a minha nacionalidade, aonde eu posso ser encontrado. Lembra quando nós falamos sobre domicílio. O domicílio, o interesse do domicílio, não é saber onde você mora. É saber onde você pode ser encontrado. A regra do domicílio é a regra pra encontrar a pessoa. Se ela foi demandada, é onde ela vai ser demandada. Então, o domicílio, pra saber onde eu vou ser demandado. Meu estado civil. Por quê? Porque se eu for casado, porque se eu for casado, o regime de bens influencia na minha sociedade. Por exemplo, se eu tiver separação total de bens. Maravilha, beleza, deixou, acabou. Se eu tiver comunhão parcial de bens. Em certo ponto, beleza, maravilha. Se eu tiver no regime de comunhão total de bens, todos os meus bens não são só meus. São meus e da Ísula, minha esposa. Então, nesse caso, como todos os meus bens, sem exceção, são meus e da Ísula, pode acontecer que eu faça alguma coisa, tenha que responsabilizar com o meu patrimônio, só que o patrimônio não é meu. Enquanto nós dois estamos juntos, o patrimônio é do casal. Então, pra fazer qualquer coisa, eu preciso do apoio da Ísula. Vocês entenderam? É assim que funciona. Se eu tiver separação total, tá tudo separado, eu tenho meus bens e acabou. Se eu tiver comunhão parcial, terão bens que serão só meus. E terão bens que serão só dela, só da Ísula. Que bens que são esses? Por exemplo, herança. Herança é só minha. A herança dela é só dela. Depois pode incorporar o patrimônio familiar? Pode, claro que pode. Pois a gente pode incorporar isso ao patrimônio familiar. Mas enquanto não incorpora o patrimônio familiar, o que é meu é meu, o que é dela é dela. Então, se eu der uma zebra, trava a minha herança. Por quê? Porque aquilo é meu. Agora, se for comunhão total, tudo é de todos. É dos dois. Então, eu não posso penhorar um bem que não é exclusivamente meu. Então, na hora que eu falo o meu regime de bens, aí já vai avisar o que eu preciso fazer para que os meus atos sejam válidos. Os meus atos sejam validados. Entendeu? Aí o próprio cartório vai me indicar o que é preciso fazer para que meus atos sejam validados. Para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar uma olona cansativa. Vocês viram muito detalhezinho, muito minimi. Mas vamos dar um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Falou? Valeu, galera. Forte abraço. Até daqui a pouco. Tchau.